E nós já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta sexta-feira 20 de março de 2020 e daqui a pouquinho tem dicas culturais. Mas antes eu quero te dar um recado muito especial porque tem a ver com a nossa saúde, com a minha, com a sua também. Principalmente para você que vive reclamando aí pela casa toda, né? Que sofre com as dores pelo corpo, tem problemas de arritmia e aquele cansaço, gente. Desânimo então, que a gente não entende de onde vem esse desânimo, né? E aquela falta de energia para fazer tudo. Você que tem netos aí em casa, falta de energia, de correr, de brincar com os netinhos, né? Pois é, mas tem um produto no mercado que vai resolver esses problemas. Eu estou falando do 4 em 1 da Liev Pharma. Sire, o que é esse 4 em 1 da Liev Pharma? Olha só, tem magnésio, tem fósforo, tem vitamina D3 e cálcio. Pronto, gente. É um produto completo então para você cuidar aí da sua vida, da sua qualidade de vida. E é um produto 100% natural. Pode confiar, viu? Como que você faz para pedir? É só ligar agora mesmo que tem uma equipe pronta para lhe atender, para anotar o seu pedido e já mandar o quanto antes aí para a sua casa esse produto da Liev Pharma. É o 4 em 1. Vamos lá? Telefone aqui na telinha para você, 0800-887-9000. Falei rápido, não deu para anotar? 0800-887-9000. É o telefone da Liev Pharma. Aguarde esse nome, viu? Liga lá e já pede esse produto. É o 4 em 1. Fala que assistiu aqui no Manhã da Piedade que tem uma promoção muito especial para você. Deixa para depois, não. Aí vem o sábado, vem o domingo, vem o fim de semana e esse desânimo, essa falta de energia continuam, né? 0800-887-9000. É o telefone da Liev Pharma. Devido à pandemia do Covid-19, o programa Manhã da Piedade decidiu suspender a programação da Agenda Cultural, pensando no bem-estar dos telespectadores e seguindo as orientações do Ministério da Saúde para evitar o contato físico e conter a expansão do vírus. Diante deste cenário, surgem muitas dúvidas sobre este assunto, que vamos esclarecer algumas para você. Para prevenir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão, lavar as mãos frequentemente com água e sabonete, por pelo menos 20 segundos, além de usar álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com as pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo ou com a cabeça baixa, coloque o antebraço junto à boca. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Os principais sintomas conhecidos até o momento são febre, tosse e dificuldade para respirar. Como o coronavírus é transmitido? Através da disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, cerca de um metro, com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada. Alguns vírus são altamente contagiosos, como sarampo, enquanto outros são menos. Em Belo Horizonte, o hospital de referência estadual em casos de suspeita é o Eduardo de Menezes, com equipe capacitada para casos de doenças infectocontagiosas. Os casos suspeitos leves podem não necessitar de hospitalização, sendo acompanhados pela atenção primária e instituídas medidas de precaução domiciliar. Após o pânico gerado em torno do assunto, as fake news têm ganhado ainda mais força. Por esse motivo, sempre considere as fontes de informações. Leia bastante, já que os títulos chamam a atenção para obter cliques. Pense e reflita se realmente faz sentido cada informação lida. Lembre-se ainda que o compartilhamento de notícias falsas coloca a sua vida e de outras pessoas em risco. Agora está na hora daquelas dicas para os cuidados com o seu animalzinho de estimação. Dicas de cuidados com pets. É aquele momento fofura aqui do nosso programa, né? Parece cada animalzinho desfilando por aqui. Meu Deus, que delícia, né? Vamos acompanhar. Postar selfies com uma lontra de estimação ou com outros animais em extinção pode parecer trivial, mas os ambientalistas dizem que essa moda pode levar ao desaparecimento de algumas espécies. Todas as espécies de lontras asiáticas são consideradas vulneráveis ou ameaçadas devido ao encolhimento de seu habitat natural e ao comércio ilegal de suas peles. Os ambientalistas culpam as redes sociais pelo frenesi, que estimulou a demanda por filhotes de lontras em alguns países asiáticos e que representa uma ameaça ao futuro da espécie. No Japão, uma lontra pode custar até 10 mil dólares. Ao mesmo tempo, isso está levando à aceitação de ter um pet quando alguém cria uma falsa narrativa em suas contas no Instagram do quão bom é ter um pet ao mostrar fotos e vídeos fofos e glamorizar isso, mas na verdade o animal está sofrendo. A cidade de Genebra sedia a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies, da Flora e Fauna Selvagens em perigo de extinção. Milhares de delegados que participam da conferência devem abordar principalmente a proteção de duas espécies de lontras da Ásia em perigo. Mas esses não são os únicos animais afetados pela moda das selfies. Lagartos, lagartixas, tartarugas e aranhas também são caçadas por esse comércio multibilionário. E agora vamos para um rápido intervalo comercial? É bem rapidinho, não saia daí que o programa não acabou. Daqui a pouquinho tem a reflexão do nosso arcebispo metropolitano sobre o Evangelho do dia e tem também a consagração a Nossa Senhora da Piedade, Nossa Mãezinha, daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho